A Justiça Suíça pede prisão perpétua para Américo Reis, o português que matou a mulher e o filho. Para o Ministério Público, Américo Reis era um marido ciumento e possessivo que, depois de ter sido abandonado pela mulher, planeou os homicídios. Segundo a Procuradora, o português natural de Santa Maria da Feira disparou prolongadamente e de forma metódica para a cabeça, tórax e abdômen. E, por isso, a Procuradora pediu prisão perpétua para o arguído, atualmente a ser julgado num tribunal da Suíça. Foi a 25 de abril de 2018 que Américo Reis se deslocou ao apartamento onde a mulher, Anabela Cruz, passou a viver depois de se terem separados. No final da tarde, armado de uma pistola e de dois carregadores, o português de 53 anos disparou cerca de 30 tiros na mulher e no filho de apenas 18 anos. O outro filho do casal não se encontrava na habitação. Após o crime, Américo fugiu, mas acabou por se entregar às autoridades e foi colocado em prisão preventiva. Os advogados do imigrante pediram alguma clemência ao tribunal. Para a defesa de Américo, o arguído matou a mulher e o filho num impulso no meio de uma depressão. A decisão do Tribunal Suíço será comunicada na próxima segunda-feira. Amém.